Música Fala galera! Olá pessoal! Já está no ar mais um Conectados! E hoje vamos falar sobre novos arranjos familiares. Olha só galera, os meus pais são separados. E hoje em dia eu estou morando só com meu pai. Mas tem muita gente, inclusive na escola, que questiona se devemos ser considerados uma família. Isso acontece na escola, na igreja, na justiça. Está tudo meio confuso ainda. Por isso é importante falarmos desse assunto. Então vamos começar do começo. Olha só o que preparei pra gente. Vamos ver alguns modelos de famílias. Famílias sem casamento legais ou religiosos. Casais sem filhos. Mulheres e homens solteiros sem filhos. Mulheres e homens solteiros com filhos. Divorciados gerando novas uniões. Mulheres que têm filhos através de produção independente. Casais homossexuais e entre outros. Nossa! Quantas formas de famílias, hein? Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra ver se vocês concordam. Está tudo meio bagunçado. Hoje em dia o homem tem que ser mais colaborador, parceiro. Ajudar a mulher é o dever da casa. É. E até porque muitas mulheres estão conquistando mais o mercado de trabalho. Assumindo mais responsabilidades. Tem umas até que assumem a família. Estou contigo, Renato. Mas eu não diria que é bagunça. Afinal, mudanças fazem parte da vida em sociedade. Então por que acontecem essas mudanças? Essa pergunta o professor Sócrates pode nos responder melhor. Vamos ver. Olá, conectados. Vamos falar sobre alguns fatores que influenciaram para o que chamamos de novos arranjos familiares. A revolução cultural, social e econômica por que passamos nas últimas décadas, em especial as mulheres, é um fator bem relevante. Podemos citar também o aumento da expectativa de vida, a redução na taxa de fecundidade, do número de filhos, dos casamentos religiosos, A banalização do divórcio, maior número de pessoas vivendo sozinhas, aumento do número de famílias chefiadas por um só cônjuge, Neste caso, com maior incidência sobre as mulheres. Também convém mencionar mudanças nas leis brasileiras, como as novas regras para adoção. Em alguns casos, onde a justiça autorizou a adoção de crianças por casais homossexuais. Tudo isso leva ao fenômeno de transformação por que passam as famílias brasileiras. Entenderam? Tchau e até a próxima aula virtual. Hum, essas mudanças nas leis são a comprovação de que existe uma nova situação de fato hoje em dia. E a justiça, aceitando essas mudanças, vão influenciar em outros lugares, como a escola. Mesmo assim, João, as pessoas são cheias de preconceito. Todo mundo acha que uma criança criada com famílias de casais separados ou sem a presença de um dos pais não recebe devido valor. Mas uma nova estrutura familiar não quer dizer necessariamente um lar desarmonioso. É isso que eu também acho, Patrícia. Por exemplo, os casais homossexuais têm o total direito à capacidade de constituir uma família. O que importa são as condições psicológicas, afetivas, financeiras e a condição de criar, educar, proteger e amar uma criança. É isso aí, Renato. Falou e disse. Mas se tratando de pais separados, é preciso acrescentar algumas coisinhas a mais. Como falou a nossa psicóloga Milene Veloso. Vamos ver o que ela disse. Em caso de separação dos pais, é muito importante observar algumas situações que vão acontecendo no decorrer do tempo. Em primeiro lugar, os pais têm que se lembrar que eles não se separaram dos seus filhos. A separação ocorreu entre o casal. E que a educação, tudo que envolve a responsabilidade que os pais têm com as crianças, permanecerá a mesma. Portanto, a separação não deve influenciar de modo algum na responsabilidade que os pais têm com a educação dos seus filhos. Depois da separação, quando surgem novas pessoas nos relacionamentos que envolvem o pai e a mãe, é importante que os pais respeitem a maneira, a decisão que as crianças terão em como tratar essas novas pessoas que vão surgir desses novos relacionamentos dos pais. Então, é importante respeitar que as crianças decidam qual é a função dessas novas pessoas na vida delas. Por fim, é importante salientar que os pais devem evitar ter discussões, brigas na frente das crianças. Eles devem, na medida do possível, apesar da separação, passar a maior segurança possível para as crianças. Isso é fundamental para a educação e para a questão emocional das crianças. Viram só? Mas olha, pessoal, se formos observar direito, o modelo tradicional de família ainda é bem presente hoje em dia. Isso é verdade mesmo. E ainda são consideradas modelos de família ideal. Um exemplo disso é que ainda se valoriza muito a educação patriarcal, a autoridade máxima do pai. Estão vendo só? É por isso que as famílias de novos arranjos são consideradas erradas. Tem gente que até chama de famílias desestruturadas. Tem razão, Renato. Deve ser muito difícil passar por isso, principalmente a escola. Vamos ver o que a orientadora da escola tem a nos dizer sobre isso. Oi, Sra. Filomena. Diz pra gente como as escolas devem lidar com as novas composições das famílias de hoje em dia. Olha, Camila, realmente a escola é onde essa nova família está mais exposta. Podemos ver bem isso ao observar como os alunos lidam com isso entre eles. Cada vez mais natural. Nós, adultos, é que temos que aprender a lidar com isso melhor. Como, tia? A família é a principal responsável por ensinar valores às crianças. Mas a escola também tem uma parcela nessa formação. Portanto, independente de que tipo de família o aluno tenha, o mais importante é privilegiar os direitos das crianças, acima de preconceitos e moralidades que são excludentes e que não ajudam em nada na formação de um cidadão consciente e ativo. Arrasou, tia. Obrigada. Tchau. É, galera. Essas questões são bem complexas mesmo. Ainda tem muita discussão para poder descortar esse assunto. Já sei. Estamos no processo de transição. Por isso muita gente não aceita que eu e meu pai somos uma família normal. Renato, não estamos aqui para dizer se os novos modelos de famílias são melhores ou piores do que as famílias tradicionais. E o que importa é que tudo que for voltado para a família deve levar em conta os novos arranjos de hoje em dia. Disso eu já sei. Eu só não quero discriminação com a minha família. Só isso. Pessoal, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri